Deixa eu chamar a Patrícia Piaça, que está lá na Transbrasiliana, onde aconteceu um acidente, o poste caiu. Como que está a situação por aí, Pati, de trânsito e de energia? Pois é, Manu, olha só, acidente aqui no cruzamento da Transbrasiliana com a feira de Santana Parque, Amazônia. Neste momento, a equipe da Equatorial faz o trabalho de retirada do poste atingido por este veículo durante a madrugada de hoje. O trânsito está sendo orientado por equipes da Secretaria de Mobilidade, o trânsito estava mais pesado um pouco mais cedo, mas está fluindo, Manu. Apenas meia pista interditada nesse trechinho, em frente ao posto na Transbrasiliana, tem fluído, mas com paciência. A informação que a gente tem, segundo nota da Equatorial, é que a energia deve ser restabelecida até o meio-dia de hoje. Vários comércios estão prejudicados, mas a substituição do poste está prevista para ser feita até o meio-dia com o fornecimento reestabelecido. Para quem está chegando agora, foram seis pessoas que estavam dentro deste veículo, três delas precisaram ser socorridas, levadas para o hospital, a princípio sem ferimentos graves. Entre as vítimas está uma gestante de quatro meses.